O nosso programa veio acompanhar a assinatura do protocolo de intenções que visa integrar as ações do governo federal e estadual da Bahia. A gente inaugura uma nova fase da relação institucional. Apesar de sempre termos, sempre tivemos um diálogo permanente, o protocolo ele cria uma dinâmica institucional de sinergia, complementariedade e sensobramento entre as ações do governo do estado e seus diversos órgãos vinculados em secretarias e a CEPLAC. Olha, o objetivo desse documento é a gente uniformizar as ações da CEPLAC com o governo do estado da Bahia. O que é uniformizar? Na verdade nós vimos que ao longo desses anos a CEPLAC, o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura e da CAR, eles andam em paralelo. Na verdade nós temos um fazendo uma coisa, o outro fazendo a coisa, mas não em sintonia fina. Muitas vezes você tem produtores que estão sendo assistidos pelas duas instituições, pelos dois segmentos institucionais e tem produtor que não está sendo assistido nem por um ou por outro. Qual é a ideia? É dar esforço para que a gente consiga aumentar a capilaridade, dar a esses produtores a estrutura produtiva necessária e o termo de cooperação ele tenta, obviamente, alicerçar isso à integração das atividades que são inerentes e iguais de maneira irmanada pela Secretaria da Agricultura e pela CEPLAC. A BDA tem uma expertise para várias culturas, a CEPLAC tem uma expertise aprofundada com relação a cacau, então vamos juntar esforços para a elaboração de projetos, para a elaboração de laudos de interesse do agricultor, do produtor, para que a gente tenha mais efetividade no resultado do trabalho com essa região. Esse protocolo vai permitir, por exemplo, dar assistência técnica a mais de 90 mil famílias de agricultores familiares aqui nesses oito territórios que é a área de abrangência desse protocolo. A gente vai conseguir viabilizar a verticalização da produção, com instalação de agroindústrias, trabalhando de forma agregada com a parte de produção. Eu acho que a provocação que a CEPLAC fez ao governo do estado, que é alinhado do ponto de vista de diretriz com o desenvolvimento rural, com a inclusão produtiva, com resgatar o processo de desenvolvimento das regiões, ela surtiu efeito e hoje nós estamos consagrando a celebração desse evento, que eu acho que tem uma importância estratégica para o desenvolvimento da região e para a recuperação dos processos de produção que a gente tem na região. Estamos buscando otimizar os nossos recursos, que são recursos públicos, estamos buscando viabilizar uma qualidade, uma quantidade melhor dos serviços prestados aos nossos clientes, o que favoreceria, acima disso, o desenvolvimento da região e ampliaria também os espaços que nós estamos atendendo. A quantidade de produtores ampliaria a assistência técnica, principalmente a todos os nossos clientes que são os produtores rurais. A CEPLAC precisa estar integrada com outras instituições que cresceram e ganharam dinamismo tanto quanto a CEPLAC.